É, a gente, a gente, foi ligada na praia É, eu acho, é racista Vocês viram pra lá, assim, a gente, foi ligada na praia E a gente, a gente vai ligar pra alta Não, 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 não vai te dar nada A gente, a gente tá ligada pra gente, né O que é isso? 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 O que é isso?